E aí galera, beleza? Vamos começando mais um vídeo aí no canal Esse aqui é mais um agradecimento aí pelos 10 mil inscritos Já passamos aí de 10 mil Só tenho a agradecer a vocês aí que comentam, que curtem Muitos aí compartilham, deixam like Às vezes eu coloco o vídeo e o pessoal já tá comentando, já tá ligado no vídeo, perguntando E esse canal aqui é nosso, entendeu? Não é meu, é nosso, porque aqui a gente aprende, a gente troca ideia A gente debate os nossos assuntos Agradecer a galera do Messenger, a galera que me procura aí através de WhatsApp, Facebook, Instagram Eu coloquei alguns nomes aqui de um pessoal que sempre comenta, sempre tá ligado É um pessoal que eu já percebi que é uma galera fixa Que eu coloco o vídeo, o pessoal tá em cima do vídeo Então quero agradecer aí em especial ao Israel Barreto Vitor Silva, Rodrigo Vargas, Fernando Almeida, Naldo Silva, Thiago Mariano, Vectra Vectra, Vectra Clube Fernando Alemão, Jonatas Balbo, Miguel Cito, Miguel Oncito Grimaldo Esse aqui é brabo, Rodrigo Abreu, Ailton Reis, Reginaldo Silva, José Neto, Vanderlei Santos, Rafael Escatolino, Júnior Bil, Matheus Estrela e Carlinhos Alves Essa galera aqui é fiel, eu já percebi que quando eu coloco o vídeo tá em cima Tem outro pessoal também que curte, que comenta, tá? Me perdoa aí se eu não citei o nome Mas muito obrigado a vocês também Agradecer ao clube do Vectra em geral, tá? Eu faço parte aí de pelo menos uns 10 clubes de Vectra E eu quero agradecer ao clube do Vectra Tanto A, B, C Que permite aí eu colocar os vídeos aí Compartilhar os links do YouTube Entendeu? Muito obrigado aí A todos os clubes do Vectra É, Elegance, Elite, Expression, GT, GTX Todos, tá? Vectra Clube do Vectra da Bahia Do Mato Grosso Do Paraná Quero agradecer também, galera O clube do Astra, tá? Astronauta Astra Club Porque independente se eu falo de Vectra Mas o Astra é a mesma motorização Então o pessoal do Astra também me acompanha Agradeço também Agradecer ao clube do New Fiesta Porque se eu cheguei a 10 mil Foi graças ao New Fiesta Da galera que vem me acompanhando lá da Antiga Agradecer também ao clube do Polo Toda essa turma aí Que vem me acompanhando É que faz o canal crescer Se vocês tiverem ideias aí Do que eu posso estar falando Gravando Sugestões Entendeu? Pode mandar aí nos comentários aí Que eu vou analisar Estudar o assunto Para poder estar Fazendo um vídeo aí Legal para vocês É... Vamos esperar aí Ver se volta os eventos automotivos Também Para a gente gravar Umas paradas legal Né? Acabar essa epidemia aí Para a gente voltar A fazer umas viagens Umas pousadas Que é... O canal é isso, né? É viagem Eventos automotivos Dicas e manutenções Então vamos ficando por aqui Muito obrigado a todos Que vem me acompanhando Obrigado quem vem até aqui Um abraço Gratidão a todos aí Valeu Fui galera Fui galera Fui galera Fui galera